Música Moça, me lembro tudo o que passou Entre nós somente o que restou Foram as lembranças do nosso amor E agora, convivo com essa solidão Que dói demais meu coração Pra você eu canto essa canção Oh baby me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Você é tudo o que eu sempre quis Oh baby me leva, me leva que eu te quero Oh baby me leva, me leva que o futuro nos espera Seu coração falará por mim Oh baby me leva Oh baby me leva, me leva que eu te quero